Vai ser realizado no próximo sábado, dia 1º de abril, a 15ª edição do Balcão da Cidadania. A iniciativa começa às 8 horas da manhã e vai oferecer serviços de maneira gratuita para a população. Os repórteres Ivan Duarte e Hector Nascimento conversaram com um dos organizadores e trazem uns detalhes pra gente. Pois é, Saulo, o evento que acontece neste fim de semana é a 15ª edição do Balcão da Cidadania. Vai ser aqui no Campo Zoom da Univale, no bairro Vila Bretas, e serão serviços prestados à comunidade. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o coordenador do curso de Direito, André Rodrigues, que vai falar pra gente quais são os serviços que serão prestados aqui à comunidade. Boa tarde, André. Na verdade, mais uma vez, nesses 15 anos de existência, o Balcão da Cidadania vai atender toda a comunidade de Valadares e região. Então, não só o curso de Direito, mas vários cursos vão estar aqui no sábado, a partir de 8 horas da manhã, prestando vários serviços. Vou falar alguns cursos da Univale que estarão aqui com professores, profissionais e alunos prestando serviço à comunidade. A Biomedicina vai estar aqui fazendo o exame de tipagem sanguínea. O curso de Ciências Contábeis, olha só a oportunidade. Vai estar fazendo abertura de meio, microempreendedor individual, regularização do meio, auxílio em inscrições e informações gerais sobre o meio, simulação de aposentadoria, o curso de Direito, várias orientações jurídicas em diversas áreas e vai dar encaminhamentos. A gente tem um centro do Tribunal de Justiça aqui, o SEJUSC, então vai dar encaminhamento junto ao SEJUSC. A Educação Física vai fazer atividades recreativas para as crianças, então todas as crianças aí vai ter rapel aqui, vai ter atividades da Educação Física, também aferindo aí a questão do IMC, a questão do índice corporal, a gordura, etc. A Estética, olha só, vai ter uma cadeira de massagem aqui, prestando serviços de massagem. O curso de Fisioterapia vai fazer orientações fisioterapeutas, análise de postura, atividades de coordenação motora, análise pisada. O curso de Medicina vai estar aí fazendo atendimento pneumatológico e esclarecimento a respeito do tabagismo. Então você que fuma, vem aí, que é interessante, além de fazer informações sobre prevenção de doenças respiratórias. Então teremos médicos, alunos, estagiários. O curso de Nutrição vai fazer orientação nutricional. O de Odontologia também é trabalho voltado para a saúde bucal de crianças. O curso de Pedagogia também para as crianças vai fazer atividades recreativas. Psicologia vai estar fazendo oficinas sobre comunicação não violenta. E também vários serviços da área da enfermagem, tais como aferição de prevenção arterial, teste de glicemia para diabéticos. Então, vários esses serviços. E dentre muitos outros serviços de vários cursos da Univale, vão estar fazendo isso tudo gratuito para a comunidade em geral. Então você que é público interessado, vem aí, que com certeza vai ser a festa da cidadania neste sábado, 8 horas, aqui na Univale. Tá certo. Agradeço, portanto, o coordenador do curso de Direito, André Rodrigues, que conversou com a gente. O evento, então, reforçando, é a 15ª edição do Balcão da Cidadania. Acontece no Campus 1 da Univale, aqui no bairro Vila Bretas. E toda a comunidade pode participar, como muito bem disse, o coordenador. O evento acontece de 8 horas da manhã até o meio-dia neste sábado. Do bairro Vila Bretas, para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Obrigado, Ivan. Obrigado, coordenador André, da Universidade.